Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje eu vou falar de três pessoas, pessoas com deficiência, que fique claro que eu admiro muito. E eu acho sempre legal a gente falar das pessoas que a gente tem referência, principalmente de pessoas que estão na nossa condição. Tá? Infelizmente, uma dessas pessoas não está mais conosco, que é o Christopher Reeves, que era o Superman. Essa é a primeira pessoa que eu admiro. Ele sofreu uma queda e quando estava jogando polo, ficou tetraplégica, um nível alto. Para quem não lembra dele, ele desenvolveu vários e vários aparelhos, tá? Foi graças a ele, ele usou todo o dinheiro dele e montou uma fundação. Então, recebia dinheiro de outras pessoas para poder desenvolver coisas para pessoas com deficiência, principalmente para os lesados medulares. Então, ele utilizava um respirador portátil que ficava na cadeira dele. Então, você pode imaginar que muitas pessoas hoje utilizam um respirador portátil e podem agradecer ao Christopher Reeves, que ele foi uma das pessoas que iniciou esse respirador portátil porque ele não queria ficar em casa. Ele queria continuar vivendo como ele vivia antes. Lógico que a gente sabe com as limitações, mas ele queria continuar vivendo. E essa força de continuar a viver que eu acho muito bacana dele. Ele nunca deixou o sonho de voltar a andar, a atrapalhar a vida dele. Porque ele continuava vivendo da melhor forma possível, mesmo sem andar. E gastou toda a sua fortuna, como eu falei antes, em pesquisas para as pessoas com lesão medular voltar a andar, tá? Uma outra pessoa que eu sou, assim, admiro demais, é o Fernando Fernandes, que é ex-BBB. Eu acredito que todo mundo conhece, ele tem um programa aí na Rede Globo de televisão e ele é 10 demais. Você vê que é numa vitalidade, sabe? Ele não deixa a lesão dele o abater. Então, esse aí faz de tudo mesmo. O que ele não faz deve ser porque o dinheiro não dá, porque ele não tem tempo para fazer. Porque eu acho que se ele tivesse tempo, ele faria. Eu acho isso muito massa dele. Ele é uma pessoa sempre alto astral, sempre para cima. Uma vitalidade, querendo viver mesmo, aproveitar a vida. Eu acho que são essas coisas que nós temos que aprender. Lógico que ele deve ter os momentos ruins dele, mas o legal é ver ele com essa vitalidade toda. E a gente deve trazer esse tipo de coisa para a nossa vida. E, assim como ele, não deixar a nossa lesão, a nossa situação se abater. Eu estou falando aqui de lesão medular, mas pode ser para qualquer pessoa que tem um problema. Uma pessoa que está com câncer ou que tem algum problema mais sério na família, pode olhar através dos olhos dele e ter uma vida bacana, sabe? Aprender a vencer. E isso é muito bacana. E uma outra pessoa com deficiência que eu admiro bastante é o Frank Williams. Ele é o dono da equipe Williams de Fórmula 1. Ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Esse cara também brigou e brigou pela vida o tempo todo. Até hoje que ele está vivo, né? Principalmente no início da lesão dele. Isso em 80, alguma coisa. Então, o Nelson Piqueira é da equipe dele. Então, não dá para imaginar quanto tempo atrás. E ele lutou muito pela vida e alguns hospitais queriam desligar os aparelhos. Falava que não tinha jeito, que ele não ia sobreviver. E ele e a família sempre acreditando na recuperação, acreditando que ele poderia viver. E ele venceu, né? E continuou com a equipe de Fórmula 1. Não foi isso que o deteve. Ele sempre viajou para todos os circuitos. E eu acredito que hoje não viaje tanto, porque ele já está com mais idade. E ele tem uns probleminhas de saúde aí que o impede de ficar viajando muito. Mas, mesmo assim, ele não deixou o sonho dele, da equipe de Fórmula 1, morrer. Quando ele saiu do hospital, ele já estava preocupado com a equipe. E já começou a se interar do que tinha acontecido. Então, dá para imaginar, né? Outra pessoa que persegue o sonho, independentemente se está andando, se está em uma cadeira de rodas. O que aconteceu com ele? Ele está lá lutando para que o sonho dele aconteça. E isso é muito bom. A gente sempre tem que lutar pelos nossos sonhos, independentemente, né? Se a gente está em uma cadeira de rodas, se está andando, se usa uma muleta. O que acontece com a gente? A gente não pode deixar os nossos sonhos morrerem nunca. E tirando essas três pessoas que são celebridades, já falei aqui também em outro vídeo, um ex-vizinho meu, o Saulo, é outra pessoa também que eu admiro bastante. Ele sempre foi cabeça boa. E assim como os outros três também, sempre teve aquela garra de continuar, nunca pensou em desistir. E na época, foi a primeira pessoa que eu tive contato, né? Primeira pessoa com deficiência que eu tive contato. E eu sou assim, hoje, faço tudo, sabe? Não deixo de fazer nada e levo a vida numa boa graças a ele. E eu quero saber de você, quem são as pessoas que você aí se espelha? Você acha importante ter essa pessoa para poder se espelhar? Deixe aqui embaixo nos comentários desse vídeo que eu vou adorar saber. E não se esqueça, se inscreva no canal, muitas pessoas assistem os vídeos e não se inscreve no canal. Então se você caiu aqui de paraquedas e gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá uma ajuda aí, tá? E encaminhe esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que esse vídeo pode estar ajudando. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho